A cidade de Brasil Novo, no sudoeste paraense, vai realizar neste sábado o segundo simpósio Autismo e Educação por meio de parceiros como a Associação Teas do Xingu, a faculdade Serra Dourada por meio dos estudantes de psicologia, o projeto Neuroatípico e a Secretaria Municipal de Educação. O evento será realizado para os profissionais de educação do município e o link de inscrição estará disponível por meio da Secretaria Municipal de Educação de Brasil Novo. Os participantes devem apresentar documentos necessários, incluindo cópias do laudo médico, RG, CPF, comprovante de residência, cartão SUS, foto 3x4, e-mail e número de telefone para contato. Durante o simpósio serão oferecidas diversas ações, como consultas médicas, odontológicas, cadastramento no passe livre, entre outras atividades que buscam apoiar e capacitar os profissionais de educação para lidar com alunos com transtorno do espectro autista. O evento é uma iniciativa que visa fortalecer o conhecimento e as práticas educacionais relacionadas ao autismo, contribuindo para a inclusão e bem-estar das pessoas com TEA na região do Xingu. Esse é mais um evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Brasil Novo, em parceria com outras associações, como por exemplo o TES do Xingu. E este evento vai acontecer agora neste sábado. Agora acompanhem uma entrevista com a representante do TES do Xingu e da Secretaria Municipal de Educação de Brasil Novo. Todos os funcionários da Secretaria de Educação estão sendo convidados para participar, incluindo também a Secretaria de Saúde com profissionais, médicos, psicólogos, atendimento odontológico, e convidando todas as famílias que têm pessoas com deficiência a virem participar. Olá, Magali, que festa linda, que ação linda para o município de Brasil Novo. Dentre as palestras que vamos ter aqui, nós temos profissionais de renome, a psicóloga Aline, que é filha deste município e que está vindo para cá palestrar para vocês. A gente tem a doutora Márcia Duarte, então serão inúmeras as palestras e nós contamos com cada um dos profissionais da educação para estar participando conosco dessas palestras. Magali, sábado nós estamos aqui de novo, prontas para esse evento que vai marcar a história da inclusão das pessoas com deficiência no município de Brasil Novo.